Galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer uma descarga Torbal gastando absolutamente nada rapaziada. Vocês vão precisar galera, um pneu, já cortei aqui o meu né, tirei um pedacinho aqui de pneu ó, aí fiz um cortezinho aqui no meio e fiz isso aqui meio arredondado tá ó, uma ponta arredondada. E a outra quadrada arredondada, tanto faz. Aqui tem uma abraçadeira, a única coisa que você vai ter que comprar. E aí você coloca isso daqui ó, bota que não deixa reto tá? Assim rapaziada, tem que ficar desse jeito aqui ó, aí você coloca aqui em cima ó. Galera, se liga aí a gambiarra ó, esse aqui é o ronco original dela, não faz barulho. Como que ficou o ronco agora? Dá uma acelerada aqui. É isso aí galera, fazendo a descarga Torbal gastando nada. Só um abraçadeira, acho que é um em 50 centavos. É isso aí, valeu? Fui.